O decreto que institui o Fórum de Regulação do Pavimento Urbano de Juiz de Fora foi assinado na manhã desta sexta-feira, 10 de junho, pela prefeita Margarida Salomão. Foi estabelecido para que haja diálogo entre as empresas que utilizam o subsolo da cidade para prestarem serviços de telefonia, gás, construção civil, internet, água e luz. O objetivo é proporcionar ao cidadão mais segurança, conforto e mobilidade. Além de reduzir o número de intervenções no sistema viário da cidade. Nós precisamos de ter uma regulação do pavimento urbano. Nós precisamos de ter regras. Quem vai furar, como é que vai tapar. Até para responsabilizar, porque as pessoas vão fazer intervenções com mais cuidado, intervenções com mais capricho, porque aí como tem autoria, aí também ninguém quer se apresentar como uma pessoa negligente, uma instituição que não liga, que faça errado. Maior controle das intervenções que são feitas, maior transparência para a sociedade, para a população que vai saber qual o tipo de intervenção, quem é a concessionária, quem é o prestador de serviço que está intervindo ali, qual obra que está sendo realizada e vai garantir também uma padronização técnica dessas intervenções.